Hoje, nós vamos aprender a fazer uma refeição que turbina o nosso sistema imunológico. Glorinhos brancos! Atacar! Eu vou começar aqui o meu jantar colocando em uma frigideira brócolis e shiitake. A família do brócolis, brócolis, combi-flor, apresenta substâncias muito interessantes para o nosso sistema imunológico. O shiitake e o cogumelo, comprovadamente, tem substâncias que ajudam a destruir células que estão infectadas por invasores com os vírus. E estudos até comprovam que ele pode ajudar no tratamento da gripe. Eu vou agora adicionar uma quantidade generosa de manteiga. Se você fizer o preparo com um banho de porco, o rendimento em termos de saúde pode ser até melhor. Mas eu acho que o paladar da manteiga ali no brócolis, no shiitake, fica sensacional. Além disso, no meu preparo do brócolis com shiitake, eu vou colocar bastante alho. O alho é muito incrível para o nosso sistema imune. Se você achar que, de repente, na manteiga não ficou tão legal assim, você pode acrescentar um azeite extra virgem por cima, por exemplo. Agora eu vou despejar tudo isso aqui no meu pirex, porque daqui a pouco a gente vai servir a refeição como um todo e tem mais coisas por aí. Agora eu vou adicionar ali na minha bandeja alguns ovos cozidos fatiados. O ovo, gente, é uma boa fonte de vitamina B12, que é ótima para o nosso sistema imunológico, para a multiplicação dos globos brancos. Além disso, o ovo também é uma boa fonte de um mineral chamado selênio, que também contribui para essa melhora do nosso sistema imunológico. Para refrescar o nosso prato, eu vou preparar aqui uma salada que vai incluir pimentões amarelos. Um pimentão amarelo está ótimo e o pimentão amarelo é muito mais importante que a gente realmente coma ele cru, tá? O pimentão amarelo, gente, ele é muito rico em vitamina C. E de fato, a vitamina C, ela pode contribuir para a multiplicação de glóbulos brancos. Existem diversos alimentos que são ricos em vitamina C. Não só o pimentão amarelo, tá? Frutas cítricas, como laranja, limão, acerola, também muito rica em vitamina C, mamão, goiaba, existem outras fontes também. Agora, a vitamina C, ela não deve ser usada no tratamento exatamente da gripe, né? Porque ela não é um antiviral. Então, ela ajuda no fortalecimento do sistema imunológico para que a gente esteja mais em dia caso o vírus desse nos atinja. Além do pimentão, eu vou colocar na minha salada uma quantidade generosa de cebola crua. A cebola, assim como o alho, comprovadamente também melhora a qualidade do nosso sistema imunológico. Então, se a gente quiser temperar, é muito legal cebola e alho. E para dar uma boa oferta de proteínas no nosso prato, eu vou colocar aqui na salada de pimentão com cebola uma quantidade também generosa de atum. Está bem picadinho, bem ralado. O atum, gente, além de ser ótima fonte proteica, o atum tem, por exemplo, bastante selênio, que nós já vimos que contribui para o sistema imunológico. O atum, ele também é muito rico na vitamina B12, que é ótimo na relação de produção de glóbulos brancos também. Para temperar, gente, a nossa salada, eu vou colocar uma pequena quantidade de sal. Eu vou colocar uma quantidade bem generosa de azeite extra virgem. E eu vou temperar com vinagre, tá? Você pode temperar com limão, se você quiser, que é ótimo para a saúde também. Eu gosto muito de temperar com o chamado vinagre balsâmico, né? Aqui está, gente, o nosso delicioso prato saudável que turbina o nosso sistema imunológico. E se você quiser tomar alguma bebida, eu recomendo um suco de limão adoçado com adoçante estévia, que nós já falamos em outros vídeos que é o adoçante mais interessante para a nossa saúde. O suco de limão, além de ter bastante vitamina C, que é antioxidante, que turbina o nosso sistema imunológico, ele ainda vai ter minerais que alcalinizam o nosso sangue. E isso também contribui para o melhor funcionamento de nossas células. Deixo claro, gente, que aqui nós não estamos passando uma dieta específica para você. Se você quiser fazer uma dieta para perda de peso, ganha de massa muscular, enfim, saiba que os seres humanos são diferentes. As pessoas têm alturas diferentes, pesos diferentes, metabolismo diferentes. E que é super interessante você procurar um nutricionista para fazer um acompanhamento adequado. Aqui, nós focamos em uma refeição especial que vai turbinar o seu exército de defesa. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, toque o sininho para receber avisos de novos vídeos. Compartilhe, transforme! E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.